E hoje eu converso com o Nilson Chaves, finalmente, cinco anos de programa, a gente nunca conversou com esse cara aqui, bem-vindo, Nilson. Bem-vindo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui para a gente conversar um pouco, falar sobre música, que é um assunto que eu amo falar. Nilson, que é um dos grandes intérpretes, compositores e pouca gente sabe, mas um dos grandes produtores e incentivadores da música amazônica do nosso estado e também que lança esse olhar para a nossa música para o Brasil. Ele que foi proprietário por muito tempo do selo Outros Brasis, lançou muita gente bacana. Nilson, obrigado por conversar com a gente. Vou falar primeiro aqui de composição, né? Recentemente a música Sabor a Açaí foi reconhecida pela revista Bula como uma das mais importantes da música brasileira, junto de grandes nomes como Chico Buarque, Milton Nascimento, como é que tu te sentes com isso? Bem, a gente se sente honrado, tanto eu quanto o Joãozinho. Ela foi incluída entre os versos mais bonitos de 21 músicas e foi também incluída até as 51 músicas clássicas da música brasileira. Eu acho que foram duas homenagens dessa canção, que é uma canção muito especial nas nossas vidas, tanto a minha como a do Joãozinho. Como é que foi assim a criação desse som? Rapaz, essa é uma viagem muito doida, porque naquela época não tinha ainda internet, nem WhatsApp, nem... O Joãozinho me mandou pelo correio a letra, eu morava no Rio, ele me mandou, acho que em 1983, foi uma coisa muito louca, porque no momento que eu sentei, que eu recebi a letra e que eu sentei pra pegar o violão e pegar a letra, eu saí cantando a melodia. A música não tinha refrão. Tinha a letra do Joãozinho, mas não tinha refrão. Eu digo, não, é importante ter o refrão. Aí eu criei o... Põe tapioca, põe farinha da água, né? Pra concluir a ideia da música. Outros te chamam Jussara Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara E Nilson, como é que se dá o processo criativo das tuas composições? Eu te diria que tem quatro fórmulas de um processo de criação. Tem, por exemplo, que a maioria, eu pegar, o pessoal mandar as letras pra mim E eu botar a música nas letras, né? Jamil era assim, o Joãozinho era assim Eu e Vital já é diferente A gente compõe junto Rola a letra minha, rola a letra dele Rola a melodia minha, rola a melodia dele É um outro processo criativo Tem um outro processo que eu faço, que eu gosto muito também Que é eu pegar a melodia e eu colocar a letra Flaventurino, por exemplo, é isso Ele manda a melodia e eu vou e coloco a letra E tem o quarto que é eu Eu, música e letra Que normalmente eu vou construindo uma ideia E quando eu sento, eu já sento, já pensando Já começo a sair imediatamente a ideia musical e com a letra Agora, Nilson, qual seria uma música que saiu nesse processo mais íntimo Teu Contigo Meio? Vagalume Foi uma canção que eu vim, eu tava chegando de ouro preto Quatro horas da manhã E eu cheguei no meu apartamento, sentei na sala E eu já tinha a letra na cabeça Porque uma vez eu fui ensaiando com duas grandes amigas minhas cantoras E minhas parceiras, a Ana Marins e a Rosina Minari Rosina, infelizmente, já partiu Ela, em Volta Redonda, no sítio do tio da Ana Eu tava dormindo à tarde E quando eu seis horas da tarde, saí de mim aquele penumbra, assim, já meio escuridão Quando eu olhei o ar, tava cheia de vagalunzas E aí, olha, Ana, que coisa linda Ela disse, é, são as estrelas da terra Aí eu fiquei com essa frase na cabeça Fui pra ouro preto, participado num festival de música, voltei Mas eu vim num ônibus construindo a letra E quando eu cheguei, sentei e a música saiu inteirinha, assim Muito bom Agora, o Nilson Interprete se interessa pelo quê? Que tipos de autores atraem o teu olhar? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande no mercado brasileiro De mostrar os outros composidores que estão à margem da grande mídia, né? Claro, cantar Caetano, Gil, Djavan são, pô, é um privilégio São grandes, belíssimos, maravilhosos composidores Ivan Lins, enfim Mas esses, todo mundo canta, né? Somente nas noites do Brasil, todo mundo canta esses grandes companheiros E eu sempre fui ligado a uma música alternativa, independente Quer dizer, que é uma música que caminha à margem da grande mídia E aí você tem Celso Viabra, Jorailo de da Cruz, Elis Fraga, Luiz Fontana, Lourinho Lucina Celmar, enfim, uma série de artistas, compositores e compositoras Que navegam por esse outro lado E que eu acho que é importante você poder mostrar um pouco dessa produção criativa Em que em alguns momentos as pessoas dizem assim Ah, o Brasil não está compondo mais ninguém, não Não é verdade, é o contrário O pessoal compõe e compõe maravilhosamente Hoje nós temos grandes compositores, não só em Belém, mas no Brasil E praticamente na casa da Amazônia, por exemplo Tanto em Roraima, Tocantins, tem belíssimos e maravilhosos compositores Agora, o que pouca gente sabe é do Nilson Chaves, produtor, incentivador da música amazônica O Celotos Brasil, ele teve esse papel, né, de trazer novos nomes pra cena musical É uma proposta minha, do Kinan e da Roseli, que eram os meus sócios Kinan é um excelente letrista, compositor, artista plástico Meu parceiro também E na verdade a gente não tinha a consciência de que a gente estava descobrindo novos artistas, novos talentos Mas sim, a gente estava abraçando os artistas que a gente já conhecia, os compositores, né E que a gente considerava importante mostrar o trabalho deles, né E isso foi uma coisa que a gente fez de uma forma, assim, muito prazerosa Que foi de uma recompensa emocional maravilhosa Eu acho que isso é um prêmio, não tenha dúvida Quem são, assim, se for listar hoje, assim, talentos daqui e de outros estados que foram, tiveram o seu pontapé inicial ali? Teve vários, né E aí de uma tomada... de um produto na mão pra poder, né Poder continuar dando... continuando ao seu caminho Maravilha! Tu falaste de um trilhão de parcerias aqui, desde o início dessa entrevista Mas eu queria saber, hoje, é assim, tu falou de alguns agora que estão contigo no teu disco E na cena atual, Nilson, que nomes fazem, assim, teu olho brilhar? Tem alguns maravilhosos, né Tem o Alan Carvalho, que eu acho fantástico Homezinho Gabriel, hoje mais amadurecido ainda Extraordinário compositor, excelente compositor Alex Ribeiro, que mora em Bragança É de Capanema Também um grande compositor, um grande intérprete, né A Azul, que eu tive a vontade de conhecer aqui cantando com ela O Raidol também, que tem um trabalho super legal E são trabalhos pop, eu tô falando de três artistas pop Que é o Alexi, né, a Azul e o Raidol Porque eu acho que a música não tem essa fronteira Quer dizer, eles são pop, mas eles têm um costume, um conceito amazônico na sua poesia Eu acho que isso é que é o importante nessa história Bom, todo mundo conhece a figura aqui, Nilson Chaves, é claro Ele foi, o apelido dele, quando eu já era velho na estrada Era Guaraçuco Por que que era esse o teu apelido? Bem, por dois motivos, né Dizem na época que eu era bem parecido ao Guaraçuco Tem esse detalhe, por causa da testa, tem detalhe Segundo, segundo era porque eu tava em todas, né Quer dizer, tinha uma história de, é, o slogan do Guaraçuco era Guaraçuco está em todas Agora, Nilson, a gente viveu um momento que mudou A nossa forma de olhar pra vida, de produzir Como foi que a pandemia te tocou? É, é claro que quando você tem, você se defronta com a realidade que você tá com Covid Você não imagina que isso vai causar um, né Uma reviravolta muito grande na tua vida Você imagina que vai ser passagem rápido e tal, tal Porque não foi meu caso, né Eu tive, eu cheguei lá na porta e voltei O pessoal mandou ao Senhor Jesus Cristo e me mandou de volta E depois que eu saí disso tudo Eu tive algumas reflexões sobre isso Primeiro, uma delas Eu acho que eu tenho um merecimento que Deus me deu de voltar Talvez pra continuar uma missão musical Ou uma missão também de cidadão Porque eu tenho isso na minha vida Mas tem uma outra que eu acho que todos nós que tivemos Covid sérios Devemos também acoplar a isso tudo Que é rever valores Eu acho que tem coisas que a gente precisa rever Amadurecer mais Descobrir Reconsiderar Principalmente Mas tem um terceiro Que foi a oportunidade que o Covid Ou que a Covid Me deu De ter conhecido o trabalho dos profissionais de saúde Se eu não tivesse tido o Covid Eu jamais conheceria O amor e a paixão Que esses profissionais têm pela sua profissão Ninguém pode substituir vocês Porque A nobreza que eu vi de vocês lá naqueles hospitais O amor que vocês tinham por todos os pacientes E aí eu fiz o iluminados E no iluminados eu trouxe todos eles Junto com a Simone Almeida Que foi que ficou comigo no hospital Porque Gracinha e minha esposa não podiam ir Porque ela não tinha pegado o Covid Então eu não queria arriscar que ela fosse para o hospital E a Simone já tinha pego E a minha cunhada e a irmã da Gracinha Então veio a Simone cantando comigo E vieram enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos Técnicos, enfermais Todos eles cantando comigo É um clipe que marcou a minha história Marcou a minha vida E marcou o momento deles Precisa de amor para cuidar Salvar vidas tem que ter a boa Senão... Né? É arrepiado E agora tu voltou com tudo Tem disco novo Segue o Barco Conta para a gente aí Pois é O Segue o Barco é uma canção que eu fiz exatamente com esse mesmo sentimento Eu acho que é uma frase bem nossa, amazônica E extremamente otimista Quando as coisas não estão dando certo Depois de você reclamar Você deve dizer Segue o Barco Que lá na frente vai dar certo Né? E o CD Ele tem esse contexto Ele tem esse conceito otimista De botar as coisas para cima Tem parceria com Alex Ribeiro Com Alfredo Garcia Com Maxi Que é um grande letrista, poeta Também maravilhoso Enfim Com vários, né? Com vários companheiros Parceiros já com o Joãozinho Enfim E... E mais ainda Com a participação desses companheiros A Flávia Enturinho está cantando comigo uma canção A Leila Pinheiro Também cantando uma outra A Simone Almeida O Lucas Lima Que é um artista novo Eu fiz questão de trazer um artista novo Para que ele pudesse também ter Participado desse momento com a gente E com certeza vai ser Gratificante ver as pessoas conhecerem o trabalho do Lucas Principalmente a voz dele Perfeito Nilson, muito obrigado por conversar comigo Imagina Uma honra Foi um prazer enorme Então é isso O Circuito de hoje fica por aqui Para conferir tudo o que foi ao ar Nesta e em outras edições Acessa lá o nosso canal Do Portal Cultura no YouTube E vocês ficam com o videoclipe Segue o Barco de Nilson Chaves Circuito Conectando as Artes E você Tchau Até o próximo programa Em Té Onde vem Onde vem Segue o Barco Segue o Barco Todo dia O sol aquece Meu amor Segue o barco Segue o barco Toda noite A lua brilha Meu amor Joga fora esse desambo Joga fora a tristeza Ninguém nasce Pra ser sofredor Nascemos pra beleza E se hoje não foi Não deu certo Amanhã Pode dar Segue o barco Maninha Dá um chute Na bunda Do azar Há um tempo Lá fora Sorrindo Pra gente Sonhar Não se aveste Relaxa E sempre Sorria Tanto faz Mareta Ou baixa É bom Navegar Segue o barco Maninha Dá um chute Na bunda Do azar Segue o barco Segue o barco Todo dia O sol aquece Meu amor Segue o barco Segue o barco Toda noite A lua brilha Meu amor Segue o barco Segue o barco Todo dia O sol aquece Meu amor Segue o barco Segue o barco Toda noite A lua brilha Meu amor Joga fora Esse desamor Joga fora A tristeza Ninguém nasce Pra ser sofredor Nascemos Pra beleza E se hoje Não foi Não deu certo Amanhã Pode dar Segue o barco Maninha Dá um chute Na bunda Do azar Há um tempo Lá fora Sorrindo Pra gente Sonhar Não se ameste Relaxe E sempre Sorria Tanto faz Maré alta Ou baixa Tá bom Navegar Segue o barco Maninha Dá um chute Na bunda Do azar Segue o barco Segue o barco Todo dia O sol aquece Meu amor Segue o barco Segue o barco Toda noite A lua brilha Meu amor Segue o barco Segue o barco Todo dia O sol aquece Meu amor Segue o barco Segue o barco Toda noite A lua brilha Meu amor O sol aquece 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 O sol aquece